Opa! E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa E quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando, só vai dar eu e você Pra gente, então fazer o que? Barabarabara, berê-berê-berê Barabarabara, berê-berê-berê-berê Barabarabara, berê-berê-berê Barabarabara, berê-berê-berê-berê Opa! E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa E quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando, só vai dar eu e você Pra gente, então fazer o que? Barabarabara, berê-berê-berê Barabarabara, berê-berê-berê-berê Barabarabara, berê-berê-berê Barabarabara, berê-berê-berê-berê Barabarabara, berê-berê-berê Barabarabara, berê-berê-berê Barabarabara, berê-berê-berê-berê Barabarabara, berê-berê-berê Barabarabara E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa E quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando, só vai dar eu e você E pra gente, então fazer o que? Barabarabara 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 Opa! E quando eu te pegar, você vai ficar louca Vai ficar doidinha, doidinha dentro da roupa E quando eu te pegar, vou fazer diferente Tenho certeza vai virar a sua mente A bebida tá subindo, a cabeça enlouquecendo O clima tá esquentando, só vai dar eu e você E pra gente, então fazer vai Barabarabara Barabarabara Bele, bele